E aí, beleza? E a Sergamer de volta em mais um vídeo hoje trazendo um gameplay de limbo, a parte 2 desse jogo maravilhosamente escandaloso e cruel com criança. Pois é, da última vídeo, se você não assistiu, eu parei bem quando eu ia enfrentar a aranha, então nesse vídeo a gente vai começar nessa parte e ver até onde eu vou enfrentando isso, conhecendo, sei lá, conhecendo novas pessoas na jornada. Vai ser uma coisa bem louca, eu acho que você vai gostar, então acompanha aí até o final. E, é claro, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve e ativa a notificação no sininho pra receber tudo que eu postar aqui no canal, ok? Então, bora pro gameplay. Bom, então continuando a nossa jornada, galera, nós estávamos aqui com essa aranha maldita e eu não consegui pegar aquele... aquela armadilha pra urso ali, eu não tenho a menor ideia de como fazer pra pegar. Na real, eu também não sei como passar dessa aranha. Ai, droga, não. Sai, 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 socorro, socorro. Ok, começamos bem. Eu acho que eu tenho que tentar derrubar aquilo, mas não tem nada, eu já fui lá pra trás, já estava aqui na frente há um bom tempo. Au! Calma, eu não pensava que era tão rápido. Vem, vem, vem. Vem, trouxa, 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 trouxa. Vem, 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 vem. Ah! Conforme ela bate no chão, o negócio vai caindo. Vem, 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 vem. Ah, moleque. Agora eu só preciso lembrar como pega. Como pega mesmo? Eu esqueci como pega. Ah, o control, ok. Ai! Bom, pelo menos já estamos aqui, né? Então vamos lá. Pera aí, eu vou pular pro outro lado. Ah! Droga! Ok, 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 ok. Beleza. Control, e aí, empurra. Mais seguro, empurrar do que puxar para o seu lado. Vem, 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 vem. Ah! Perdeu um pedaço da pata, imbecil. Ah, trouxa, trouxa, trouxona. Perdeu outro pedaço. Você é burra. Ah! Não tanto. Não tanto. Eita, essa daqui alcança mais longe. Ok, eu tô com medo dessa. Uhul, agora foi. Ok, acho que agora estamos livres. Eu não sei o que você fez para uma criança, você ir para esse inferno, esse pré-inferno que é o limbo. Não sei realmente o que você fez. Vai, por que você está devagar agora? Oh, shit, no! No, 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 no! Ah! Sai, sai, sai! Ah, não, meu Deus, a aranha está vindo, pelo amor de Deus. Me deixa sair daqui, não! Ah, por que eu estou morto, não? Não, socorro! Eu não morri ainda, né? Eu só estou num casulo, muito bom. Devia ter me matado. Ou eu vou morrer, será? Uhul. Isso, vai embora. Ok, muito bom, muito bom. Não é muito legal, eu acho que eu vou morrer asfixiado. Ok, vamos pulando. Pulinhos, pulinhos, pulinhos felizes. Ah, não! Ah, agora foi. Beleza, vamos continuar nessa jornada estúpida desse... Esse enrolado nem... Ah, quase. Ih, quase que eu fui agora, hein? Tem que ter reflexos. Mano, como ele está conseguindo fazer isso sem morrer asfixiado, sem tropeçar, tá? Tá da hora, hein? Ah! Ok, agora foi. Foge, 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 foge. Ok. Ai, meu Deus. Acho que nós temos que ficar em cima disso, então. Muito provavelmente. Eu não me sinto seguro em cima disso. Ah, meu Deus, a aranha maldita tá vindo de dor. Aranha maldita. Ela veio atrás do seu brinquedinho. Brinquedo não, não é comida. Mas ela gosta de brincar com a comida. Cara, você já perdeu três pedaços da sua perna. Você não tá... Ou será que é outra, né? Eu espero que não seja outra. Eu espero que seja a mesma, na real. Ah, rasgou. Pelo menos isso. Ok, tô bem. Sem nenhum traumatismo crâniano. Não, sem nenhum osso quebrado. Ok. Oh, 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 oh. O que que é isso? Ah, tem uma pessoa. Caralho. Mas que porra é essa? A gente matou aquela pessoa. Viu o que você fez? Moleque otário. Você matou uma pessoa. Ela tava de boas ali, sentada. Você matou essa pessoa. Olha, ó. Karma. Isso é karma. Karma imediato. Quase que foi. Esse mundo aqui é perigoso. Ah, eu sinto perigo. Eu precinto perigo. Não que nada aqui... Tudo aqui, na verdade, é perigoso, né? Não tem tipo... Ah, isso aqui é inocente. Não, não tem inocência aqui. Não consegui voltar. Belezura. Ah, não, 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 não. Socorro. Muito, muito bacana. Bem legal. Ah, eu tenho que pular por cima dela, mas ela tem que quebrar a parte da frente primeiro. Entendi, entendi. Quando ele quebrar... Quando ele quebrar, eu... Uh-oh, moleque! Quase que eu fui direto nos espinhos ali, mas beleza. Ah! Isso parece pata de aranha, mas parece uma coisa meio mecânica. Não é real isso aí, não. Ok, vai. Sai, sai, sai. Ah! Não, não, não. Não, não, não. Levanta. Sai! Uh, quase. Meu Deus do céu. Eu... Tudo bem. Eu só tenho aquela cordinha. Eu acho que só fica nisso. Ah, moleque! Era você que tava fazendo isso, né? Eu trouxa. Tava querendo me matar, esses vagabundos. Eu sinto que eu vou ter que pular de novo. Mas eu acho que vai continuar vindo. Ok, mas é pulável. O que é que essas crianças malditas... Por quê? O que é que eu fiz pra vocês, seus safados? Tem umas armadilhas ali. Eu tenho que tomar cuidado. Sabia. Safado. Tem dois ainda. Eles estavam me distraindo. Ah! Ah, ok. Não dá pra passar rápido, definitivamente. Eu não sei qual é a estratégia. Ou estrategia. Aí. Ah, não! Eu tava muito bem. Ah, não. Ah, não deu. Ele taca. Meu Deus. Tá, eu acho que eu tenho que vir. Aí, na hora que o primeiro for, eu volto. Vai disparar esse. Aí eu venho. Uh! Ah, moleque. Tô esperto. Agora, talvez eu tenha que pular aqui nessa corda. Muito bueno. Muito bueno. Ai, meu Deus. Uma criança morreu. Morreu. Ah, é água. Legal. Eu não sei nadar. Eu acho que eu vou deixar essa parte para o próximo vídeo. Porque esse vídeo já deu tempo suficiente. Muito obrigado por ter assistido. A gente se vê no próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri